E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. No vídeo de hoje eu trago o unboxing do Samsung Galaxy Tab A 2017. Pra quem não sabe, o vídeo que tem mais acesso aqui do canal é justamente de um tablet do M10A, que eu lancei já tá aí aproximadamente com dois anos. E esse foi o único tablet que até então eu tinha trazido aqui pro canal. Hoje eu vou trazer esse tablet aí da Samsung. Com relação ao preço, você vai ter que esperar aquele vídeo onde eu falo que eu gostei e que eu não gostei, que vem logo depois da análise dele. E nesse vídeo eu vou falar se compensa comprar esse tablet ou não. O mercado de tablets atualmente tá um pouco complicado, porque o hardware geralmente que colocam nele não é tão compatível com o preço. Realmente o preço deles está um pouco elevado. Então é basicamente assim, com o preço que você consegue comprar um tablet, Você pode conseguir, pela mesma faixa de preço, por exemplo, comprar um outro smartphone muito melhor do que esse tablet. Mas qual é o principal fundamento do tablet? Justamente o consumo multimídia, porque a tela é maior, né? E também a produtividade, principalmente quando a gente lidar com o tablet da Samsung, que traz aí em sua interface a Samsung Experience na versão 9.5. E no sistema temos também o Android 8.1.0. Hoje é só o unboxing e também vou falar sobre as primeiras impressões. E depois desse vídeo eu venho com aquela análise completa. Vou passar um tempo aí testando o dispositivo e trago aquela análise detalhada que vocês tanto gostam. Falando em gostar, não esquece, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações. Pra você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal Vila Tech. Então vamos conferir os acessórios que vem dentro da caixa do tablet Galaxy Tab A 2017. Sapeca a vinheta. Galera, o bichinho tem 8 polegadas, então tá tomando quase toda a área aqui de enquadramento do vídeo. O mercado de tablets anda aí meio devagar, porém, dependendo do preço do tablet que você pode pegar, eu acho uma ótima alternativa. Pra quem não sabe, esse daqui é o segundo tablet que eu vou testar aqui no canal. O primeiro foi o Multilaser M10A, que fez muito sucesso. O vídeo de mais acesso aqui do canal é justamente dele. E hoje nós iremos fazer um unboxing desse aqui da Samsung, o Galaxy Tab A. Será que esse daqui é um bom custo-benefício? Primeiro vamos ver os acessórios que vêm dentro da caixa e aí depois eu vou trazer a análise completa pra vocês. E falar a minha opinião se vale a pena ou não comprar esse dispositivo. Então vamos dar uma olhada aqui na caixa, ó. Eu vou deixar ele aqui na posição horizontal pra ficar melhor. Então galera, ó. Vemos aqui que ele é na cor preta. Tem 8 polegadas, como eu já falei. 32 GB de memória interna. Isso aqui é bem legal pra um tablet. E conexão Wi-Fi. Ó galera, aqui atrás tem as mesmas informações que eu já falei. Tem alguns ícones aqui de alguns aplicativos que provavelmente estejam já pré-instalados nesse tablet. O idioma aqui está em inglês porque justamente esse tablet foi comprado lá fora. Se eu achar algum link dele de venda aqui no Brasil, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos lá pro unboxing. Vou pegar aqui o estilete. Vamos colocar ele em prática. Tá seladinho aqui, ó. Vou tirar aqui a primeira parte. Pronto. Pronto, galera. Já deu pra abrir aqui, ó. Acho que já até posso dispensar o estilete do unboxing. Bem estiloso, ó. Você puxa aqui. Eu acho que eu puxei ao contrário. É isso aí. Vamos ver aqui, ó. Ó. Tá aqui o bichão, galera. Aqui dentro da caixa vem o Galaxy Tab A. E aqui o dispositivo. Ele é grande, tá certo? Tem 8 polegadas. Vamos deixar ele aqui de lado. Vamos ver o conteúdo que vem dentro da caixa. Então, galera. Vamos lá. Aqui vem o guia rápido, ó. Aqui vem algumas informações sobre garantia. E aqui, como vocês podem ver, ó. Vem a chavezinha pra você abrir o slot. Vamos dar uma olhada aqui no cabo, galera. E olha a minha surpresa. O cabo pra carregamento e transferência de dados. Vem no padrão tipo C. Ainda bem que a Samsung não economizou nesse departamento. Nesse quesito, a Samsung está, ó. De parabéns. Vamos ver aqui também o carregador. Temos aqui, ó. Um carregador de 5 volts e 2 ampere. Ou seja, temos sim carregamento rápido de 10 watts. Quero ver como é que vai sair esse carregamento com essa bateria aí de 5.000 mAh. Estou muito curioso pra testar esse tablet. Então, galera. O que vem dentro da caixa é só isso. Creio que não vem mais nada. É, galera. Não vem fone de ouvido. Vamos deixar isso aqui tudo de lado. E vamos pegar aqui o bichão, né. De 8 polegadas. O Galaxy Tab A. Ele vem aqui nesse plásticozinho, ó. Vamos tirar aqui o plástico. Vem aqui. Tira por aqui, ó. Vamos lá. Deixar aqui de lado. Aqui tem as informações sobre o modelo de 32 gigabytes, né. Como vocês podem ver aqui, ó. E tá aqui, galera, o tablet. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Pronto. Esse tablet não vem com aquela película de frente. Mas vamos dar uma olhada aqui no design dele enquanto eu deixo ele aqui ligando. Tá ligando já, ó. Aqui na parte de cima nós temos o microfone com redutor de ruídos. E o P2 pro fone de ouvido. Parabéns, Samsung, por nunca abandonar o P2 e os seus dispositivos. Aqui na lateral direita do aparelho nós temos o slot. Galera, eu vou tentar focar aqui pra ver se vocês pegam, ó. Mas ele tem botões capacitivos. Esses botões aqui são desenhados na carcaça. Não são retroiluminados, mas temos aqui o multitarefa, o botão home e o botão de voltar. Aqui na parte de trás temos a sua câmera traseira. Que tem uma pequena saliência, uma leve saliência. Na verdade não dá nem pra considerar. O seu flash LED, a logo da Samsung. E aqui embaixo temos o selo certificado CE. Galera, não dá pra ver porque o brilho da tela tá bem aumentado. E aí a câmera acaba estourando aqui a imagem da tela do tablet. Mas ele tá com 66% de bateria. Eu vou fazer aqui as configurações iniciais e volto já. Galera, eu já terminei de fazer as configurações iniciais aqui do aparelho. E vamos dar uma olhada aqui na versão do Android dele, né. Vem aqui em sistema, deixa eu ver, sobre o tablet. Formação de software. E aqui nós temos, ó. Bem legal isso aqui, ó. Não é a versão mais atual do Android. Mas eu considero também atual. Ainda mais pra um tablet. Ele tá na versão 8.1.0 do Android. E a parte legal disso, galera, é que ele tá na Samsung Experience 9.5. Que é uma interface customizada da Samsung. Essa interface aqui tem uma produtividade boa. Ainda mais aliada a um tablet desse de 8 polegadas. Realmente vai dar pra fazer coisas bem bacanas aqui nesse tablet. Aqui na gaveta de aplicativos, galera, a gente não tem tantas coisas. Como a Samsung costumava colocar na antiga TouchWiz. Aqui você tem alguns aplicativos próprios da Samsung, tá certo? Vou voltar aqui. Temos alguns da Google e alguns da Microsoft. Esses aqui da Microsoft, caso você não usem, eles podem ser facilmente desinstalados. Eu vou até fazer isso. O legal dessa interface, galera, é que ela tem uma produtividade muito boa. Você tem funções aí que agilizam o que você vai fazer com o tablet no dia a dia. Eu vou mostrar aqui a câmera dele. Porém, como todo mundo já sabe, né? O foco de tablet não é realmente câmera. O foco de tablet é a produtividade e consumir conteúdo multimídia. Mas vamos aqui. Temos aqui a câmera automática. Vou aqui em configurações para ajustar. Então, galera, também o máximo para foto é 8 megapixels. Para vídeo, a resolução máxima é Full HD. Vamos olhar aqui também na câmera frontal. A câmera frontal tira fotos em até 5 megapixels. E também podemos gravar vídeos em até Full HD a 30 fps. Vou testar essa câmera, trazer fotos e vídeos dela na análise. Mas vamos logo tirar uma fotinha aqui com ela. Pronto. Dá uma olhada aqui na foto. Ó, galera. O ambiente aqui está bem iluminado por conta do softbox. Vemos aqui, ó, que você puxando um pouco já começa a aparecer granulação, perca de nitidez. Os detalhes também não são interessantes. Mas é como eu falei. O foco de tablet não é câmera. E sim produtividade e o consumo multimídia. Porém, para um tablet, essa câmera aqui está boa. Eu vou testar também aqui a câmera frontal, beleza? Se eu achei a câmera traseira dele boa para um tablet, eu já não posso falar a mesma coisa para a câmera frontal. Realmente, não é uma câmera boa. Você vê que tem bastante granulação. Mesmo sem você puxar assim para o zoom, ó. Você já vê o nível de granulação, distorção de cores. Mas a câmera frontal dele é mais voltada para você fazer uma videochamada. Bom, galera, esse aqui foi um unboxing e as primeiras impressões do Galaxy Tab A 2017. A minha primeira impressão dele foi boa porque ele vem com o sistema atualizado, né? Digamos assim, o Android 8.1.0. E também a Samsung Experience na versão 9.5. Inclusive, para você ter acesso à gaveta de aplicativos, basta você, ó, puxar aqui de baixo para cima. Eu estou bastante ansioso para testar esse dispositivo e trazer a análise dele completa para vocês. Porque eu tenho certeza que ele tem uma produtividade muito boa. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Para você sempre ser notificado sobre um vídeo novo quando eu postar aqui no canal Vila Tech. Para novidades em primeira mão, me segue aí nas minhas redes sociais. A galera que me segue nas redes sociais sempre sabe o conteúdo que eu vou trazer aqui para o canal. Porque eu mostro primeiro lá, né? Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.